Esse vídeo só acaba quando eu perder no bafo. Lívia, você vai ser a primeira pessoa que vai bater bafo comigo. Você topa? Topa. É o seguinte, a gente vai ter três rodadas. E quem fizer três pontos primeiro, vence, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos tirar para ou ímpar pra ver quem vai começar. Eu sou par. Eu sou ímpar. Um, dois, três e já. Ô, jogou dois e eu dois? Ou seja, quatro. Quatro é? Par. Exatamente. Então, eu começo no bafo. Eu vou começar, ó. Três, dois, um. Uh! Onze, doze, treze. Tá, eu virei treze figurinhas, Lívia. Agora eu quero ver quantas que você vai virar. Agora é a minha vez. Três, dois, um e... Uh! Virou uma. É. Só que como eu virei treze, eu ganhei a primeira rodada. Agora vamos para a segunda. Vamos lá, segunda rodada. Tá um a zero pra mim. Três, dois, um. Eu bati errado. Ah, meu Deus. Eu bati errado. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Agora é a minha vez. Três, dois, um. Oh! Você virou uma? Ah, não, véi. Não, não é agora. Ah, mano. Tá, tá. Bora para a próxima rodada. Tá, vamos lá. Deixa eu concentrar. Três, dois, um. Boa! Eu ganhei todas as figurinhas. Agora é a minha vez que a Lonex tomar que eu virei uma. Isso, vai. Três, dois, um e... Um. Virou uma. É. Pelo visto, tá dois a um pra mim. Se eu fizer mais um ponto, eu ganho todas as figurinhas. Tá, vamos lá. Se eu fizer agora, eu venço. Vamos lá. Três, dois, um. Uh! Três figurinhas viradas. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Eu vou virar assim. Três, dois, um. Ah, virou uma. É, Lívia, mas eu sinto lhe informar. Mas como eu virei três e você virou uma, tá três a um pra mim. Eu ganhei. Eu ganhei todas as figurinhas. Ah, não. Eu vou querer revanche depois. Tá bom, depois a gente vai pra uma revanche, mas agora eu tenho que bater bafo com outra pessoa. Depois da Lívia, chegou a vez de bater bafo com a Aninha. Aninha, quem fizer três pontos primeiro, vence. Tá preparada? Tá preparada. Mas, Brennan, eu posso usar qualquer técnica que eu conheço? Pode fazer a técnica que você quiser. Então eu sou ímpar. E eu sou par. Um, dois, três, e vai. Ah, ímpar, você começa. Então essa é a minha técnica secreta. Três, dois, um, e... Que isso? Como você conseguiu virar essa figurinha com isso aí? É segredo. Tá. Eu vou na minha técnica normal. Vamos lá. Três, dois, um. Uh. É, a minha sua técnica secreta, você conseguiu virar uma, mas eu consegui virar três. Ou seja, um a zero pra mim. Como eu perdi, eu acho que eu vou trocar de técnica. Três, dois, um, e... Caramba, você conseguiu virar uma. De novo, né? É, tomara que eu consiga virar mais. Vamos lá. Tô preparado. Três, dois, um. Uh. Cinco, seis. Virei seis figurinhas. Ou seja, dois a zero pra mim. Depois de ter perdido duas vezes, eu vou tentar a minha técnica mais secreta. A técnica do baço ao contrário. Três, dois, um, e... Errou. Ah, errou. Minha vez de novo. E se eu ganhar, já era. Vamos lá. Vamos lá, ó. Tô preparado pra ganhar, hein? Três, dois, um. Uh. Você não virou nenhuma, Aninha. Eu venci. Depois de vencer da Aninha também, chegou a vez do Marcelinho. Beleza, Marcelinho. Já sabe das regras, né? Melhor de três, né? Pronto, eu vou jogar com essas figurinhas aqui. E eu vou jogar com essas aqui. Eu sou o ímpar. E eu sou o par. Um, dois, três. E vai. Eu ganhei. Bom, já que eu não quero perder, eu vou com tudo. Três, dois, um, e... Ah, mano, não é possível. Eu acho que esse chão aqui é muito ruim pra eu bater bafão. Sem desculpa, Marcelinho. Agora é minha vez na primeira rodada. Vamos lá. Minha vez. Três, dois, um. Uh. Oito, nove, dez. Onze figurinhas. Ou seja, eu ganhei. Porque você fez nenhuma. Mas não tem problema, não. Sabe por quê? Foi só a primeira rodada. Agora é a segunda e eu vou ganhar. Eu já sei por que eu errei. É porque foi bafão de frente. Eu sou especialista no bafão de trás. Três, dois, um, e... Ah, não. Ela deu um loop no ar e não virou nenhuma de novo. Eu ainda vou me acostumar com esse piso, tá, Brilhão? É, Marcelão. Se eu ganhar agora, acabou pra você. Vamos lá. Dessa vez eu vou ganhar, hein. Três, dois, um. Uh. Mano, olha isso. Todas viraram menos uma que estava no meio. Qual que é a lógica disso? Eu não acredito que você teve a audácia de vir na minha casa e pegar as minhas figurinhas. Foi justo? Foi. Por quê? Foi no bafão, você ganhou e eu perdi. Mas é a minha casa, cara. E eu tô me segurando pra não te botar pra fora. Marcelinho, não precisa se preocupar com isso. Pegarei as figurinhas que eu acabei de te rapelar e vou embora. Vai, 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 vai. E vou embora sozinho. Vai, vai, vai. Vou embora sozinho e vou pra casa de outro rapelar de outras pessoas. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Vai que Deus aqui, ó. Tá esquecendo aqui, ó. Isso aqui vai ficar de consolação, lá. Não. Calma aí que tá difícil. Eu ia apelar todos. Calma que tá difícil. Pronto. Tchau, pra você. Me cortei o rosto. Depois de vencer do Marcelinho no bafo, chegou a vez do mais difícil de todos. O Enaldinho. Enaldo, Enaldo. Só falta você. Só falta eu pra quê, mano? Pra bater um bafo comigo usando as minhas figurinhas repetidas. Ah, Breno, me poupa, mano. Você vai querer bater bafo comigo? É óbvio que eu vou te apelar. Isso é o que a gente vai ver agora. Com três rodadas. Topa? Lógico. Beleza. Vamos tirar então para o ímpar pra ver quem vai começar. Ímpar. Pá. Um, dois, três e... Eu ganhei. Eu começo. Eu posso ter perdido. Mas você não sabe lidar sob pressão, Breno. Você vai errar. Beleza, Enaldinho. Coloquei as figurinhas aqui. E agora eu vou começar. Três, dois, um... Eu bati errado. Eu bati errado. Minha vez. Olha só. O seu problema, Breno, é que você desafiou a pessoa errada. Porque eu sou o rei do bafo. Como que você fez isso? Faltou uma. Mas, levando em consideração que você não virou nenhuma... Eu ganhei. Ganhou. Ganhou, mas foi só a primeira rodada. Eu ainda tenho mais duas chances. Tá. Segunda rodada. Vamos lá. Três, dois, um... Boa. Boa. Cinco, seis, sete. Eu virei sete figurinhas. Quero ver se eu virar mais agora. Tá. Eu virei o sete, né? Então eu tenho que virar mais do que sete. Ai, não posso errar. Preparar a técnica secreta e... Como assim, mano? Ai, essa viseira tinha que ser uma coroa. Porque eu sou o rei. Então, pera. Tá dois a zero pra você. Se você ganhar agora, você leva todas as minhas figurinhas. Isso, Breno. É o que todo mundo já sabia. Era óbvio que eu ia te rapelar. Vai. Sua última chance. Nada. Tá. Vamos lá. Eu começo de novo. Tá. Vamos lá. Deixa eu concentrar. Técnica secreta. Três, dois, um... Beleza. Boa. Boa. Deixa eu ver quantas eu virei. Cinco, seis, sete. De novo eu virei sete. Tomara que você vire menos agora. A última vez que você virou sete eu virei tudo. Ai, vamos acabar logo com isso. Três, dois, um e... Eu bati um espaço oco. Não, não tem desculpa. Não virou nenhuma. Ou seja, eu fiz um ponto. Agora tá dois a um. Eu vou te buscar nesse placar. Tá dois a um ainda. Foi sorte de principiante. Se eu ganhar agora, termina tudo do mesmo jeito. Vai. Bate. Tá. Vamos lá. Preciso fazer ponto agora. Três, dois, um... Boa. Boa. Virei tudo. Vai agora. É tudo, né? É tudo, né? Mas eu também vou virar tudo. Ó. Ó. Tudo. Eu tô uma figurinha. Pois é, Naldinho. Agora tá dois a dois pra mim. Pra você não. Tá empatado, tá? É que quem ganhar agora vence. Só que, mano, eu sofri. Eu não erro na final. Isso é o que nós vamos ver. Três, dois, um... Pera, eu errei. Eu bati errado. Não, eu bati errado. Azar é seu. Não. Azar é seu. Pelo visto o Breno não virou nada. É a minha chance. Eu vou bater com a técnica da segurança. A técnica que eu sempre garanto que eu vou virar pelo menos uma. Na técnica, eu falto. Não. Não. Era o que eu precisava. Só o minha, Breno. Apelado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu vou bater com a técnica da câmera. E se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma